Fala aí galera, aqui é o Dead, sejam bem-vindos ao Potato Dungeon Que é um jogo de... Browser Que eu particularmente tô gostando muito, né? Na verdade eu joguei uma fase só No caso eu matei só esse personagem aqui Que é difícil Não, isso aqui não E do que se trata esse jogo? Se trata que você tem que sobreviver pra sempre, forever, nunca mais pode morrer Que no caso não seria assim, né? Você precisa controlar a sua espadinha e pegar a chavinha Ah, gostei do jogo Potato Dungeon esse jogo Ah, mas por que eu resolvi trazer esse jogo, né? Se perguntam vocês Se indagam vocês Que é o seguinte, tem gente que assiste meus vídeos E que não tem a capacidade de conseguir jogar um joguinho particularmente legal É verdade Pera aí que eu tô eufórico, ó É porque assim, tem gente que não consegue jogar um joguinho, entendeu? Joguinho, tipo, relativamente bom, entendeu? Então, joguinho de simula... de... 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 de plataforma navegador É facinho, todo mundo consegue jogar, entendeu? Então é por isso que eu tô trazendo De vez em quando eu vou trazer joguinhos assim, entendeu? É legal Eu vou deixar o link aí na descrição desse jogo também Ai, 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 ai Vocês não vendo que pra eu controlar a espada É só eu mexer com o cursor do mouse, né? Então se eu quiser fazer... é... 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 Se eu quiser fazer a espada rodante Eu consigo fazer, ó Pois é, então eu só fui até aqui Depois disso... é um... mistério para mim, galerinha Então vamos que vamos Que nós não podemos parar Batman, não! Batman! Vários Bruce Wayne's Caia Ah, filha da mãe me tirou dano Pera aí, pole... Pole ataque, pole ataque Pole ataque Fácil, fácil É um hit só, cara Nos Batmans Ah, que susto, velho Pensei que era um Batman gigantesco, dourado Mas não, era só a moedinha Moedinha não, a chavinha Ai, caraca, tem dois aqui, velho Pera aí, meu Pera aí, meu Provavelmente eu... Mais pra frente eu consigo até upar a minha espada Eu não sei, eu não sei Eu tô falando aqui algo que eu não sei Tomara que sim, né? Pra ficar mais legalzinho o jogo E dificilmente a gente encontra jogos de... 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 Navegador assim, de pons E eu gosto de joguinhos assim, de plataforma e tal Ahá, toma Os Batmans caem, galerinha Descobri Ah, 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 ah Como ousa Como... Oh, 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 oh Mais um hit e era tchau, tchau for me Vem cá, nigga Uhum Dá aqui essa merda Pra cima Fui Ah, coraçãozinho Adoro coraçãozinho A like, coraçãozinhos Que isso? Wow I feel light as a feather I wonder up I can't do one Ah, eu consigo dar double jump agora Uhum Isso vai facilitar muito, my life É que a física aqui não existe, tá? Pra começar... Ah, droga Batman, não faça isso novamente comigo Ok? Ok Ai, peraí, plataforma aqui Ah, 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 ah Desce, desce Isso Então, galerinha Galerinha Manitiva Quem fala galerinha, velho? Então, homens E mulheres Ah, e falar em mulheres, velho Eu tava vendo ali nas estatísticas do meu canal Eu descobri o seguinte Fiquei até... Sei lá Impressionado, maldito Batman É... A taxa de meninas que existem no meu canal São de 37% Ou seja, mais 13% eu alcanço a metade Metade homem e metade menina Isso é bom pra mim? É É, bom Mais ou menos, mais ou menos Apesar de que eu não posso tirar proveito nenhum disso, né? É gay, né? Ah, não Mas tem menino Não é questão de ser gay, cara O que que tem um porco me atacando? Um porco com a cabeça do menino maluquinho Pera aí, pera aí, porco Ahá, ahá Ah, o avante e a vai Levanta o sovaco, levanta o sovaco Ah, entendi como se mata Ahá Uh Quer ver? Quer ver? Tchau, cara Ele não cai Ele não cai Pensei que ele ia levar junto a minha moedinha Pode falar moedinha Eu não tô jogando Mario Eu tô jogando Potato Dungeon Chavinha Chavinha Tá Ele Lembrei muito do Kingdom Hearts Eu tava Eu não sei de quem Caraca, tem um cavalo aqui Tá pra lá, microfone Pard? Ah, é Pard É o Pard É o Pard Quem é Pard? Eu não sei também What have they done to you? Oh Que coisa é essa, velho? É um cavalo voador Que cavalo escroto, velho Tá foda, velho Ah, Alberto Você consegue Betina Eu sei que vocês conseguem fazer isso Que nem ele Ah, eu faço direitos daí, velho Óbvio que não Óbvio que não Mas cavalo é bizarro Peraí, meu Peraí, meu Eu também consigo pular, seu idiota Só não consigo voar Que nem você Uh, 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 uh Vou, cara Devagar comigo Eu queria muito Que você Posse meu amigo Sei lá Pra eu montar em você Talvez Cara, o que você acha? Eu te pago até uma mensalidade Um salário fixo pra você E mais Algumas coisinhas Cesta básica Talvez Peraí, cara Ah 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 Tem que atacar ele por cima Mas ele pula também Esse cavalo escroto, velho Ah Ah Ahá Toma, idiota Peraí, mais um puno Uh Neig Eu me chamo Neig? Ah, meu Deus Não, não Please, please Please, please Ah Ele é meu Eu quero pular nele Eu quero andar em você Amigo Pare de pular em cima de mim Vai Ah Que coisa mais legal que Eu falei que esse jogo era legal Eu não falei? Eu falei Caraca, olha a velocidade Disso Estou fantasiado Meu Deus Ele ataca? Ele ataca, cara Tem coisa mais legal, velho Não tem Vou chorar aqui Eu te ajudo, cavalo marinho Eu É burro Cavalo é a espécie Marinho seria o nome dele Eu adotei esse nome Por quê? Você se chama Malberto A Betina se chama Betina Por quê? Eu não quero nome Eu vou jogar Minecraft, idiota Ah What the fuck Olha o tanto de bicho Ok Morram Caraca, velho E aí eu vou morrer aqui, meu Eu pensei que o cavalo era invencível Marinho, eu sou idiota Você não é invencível Por que você não me disse? Ok, tchau 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 Ó Isso nunca vai acabar Vai lá, marinho Isso Bate nele, cara Isso, velho Bate nele, bate nele Estou distraindo ele aqui, ó Mr. Pig Palhaço Eu vou fazer bacon com você Vai, vai, vai Bate, 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 bate nele Bate nele Bate nele, cara Bate nele, cara Vira da mãe Cara, eu vou fazer merda Eu vou fazer merda Pera aqui Marinho Marinho, ó Isso Cara, eu vou fazer merda com isso daqui Eu tenho certeza, velho Pera aí Pera aí, pera aí, meu Pera aí, cara Pera aí, cara Ahá Não Não faço merda Esse cavalo é um gênio, velho Esse cavalo é um gênio Pô, nunca acaba o jogo Será que dá pra zerar isso? Ei, epa Como que ninguém me avisa? Cadê meu cavalo? Meu cavalo ficou lá em cima Não acredito Eu preferia vocês aqui É sério Esse cavalo é um pouquinho idiota Ele é idiota, sim Mas eu gosto dele Cavalo marinho Beijos pra você Bom, galera Então se você gostou do vídeo Clica no gostei Favorita o vídeo Divulga pros seus amigos Se inscreva no canal Caso você não é inscrito E queira acompanhar os outros vídeos Né E também me siga no Twitter Curta a página do Adalberto No Facebook Adalberto Descolado Enquanto isso Eu vou seguir minha jornada Com esse cavalo idiota